2014 foi ano de Copa do Mundo e desta vez no Brasil. Uma verdadeira confraternização de pessoas e sotaques. Durante um mês o país ficou em festa e para garantir a Copa das Copas, muita preparação. Investimento em aeroportos, telecomunicações, segurança e obras de mobilidade urbana. Você acompanha agora um pouco do que foi feito para receber o Mundial. A CIDADE NO BRASILA São Paulo e Rio de Janeiro, mais de 4 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros circularam pela cidade-sede durante a Copa do Mundo. Nós contamos com uma das melhores infraestruturas de toda a história para poder oferecer uma experiência turística mais ainda de qualidade. A infraestrutura turística incluiu melhorias nos aeroportos brasileiros, que receberam quase 9 bilhões de reais em investimentos. Dos 21 que concentraram o maior fluxo de torcedores durante o Mundial, seis foram concedidos à iniciativa privada. Guarulhos e Viracopos, no estado de São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Minas Gerais, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte e Juscelino Kubitschek, em Brasília. A administração privada dos aeroportos, aliada às obras que já estavam em andamento pela Infraero, permitiram a construção, reforma e ampliação de terminais, além da restauração e ampliação de pátios e pistas. Com isso, a capacidade de passageiros por ano chegou a 67 milhões de pessoas, um aumento de 52%. O aeroporto internacional aqui de Brasília foi concedido à iniciativa privada e recebeu diversas melhorias. Uma delas é esta nova ala de 20 mil metros quadrados, com esteiras rolantes, lojas e 10 pontes de embarque. Ainda foram feitas reformas nos terminais 1 e 2. No total, o investimento chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Está mais rápido de desembarque, né? Antes a gente ficava até meia hora, 40 minutos, esperando o avião parar para poder desembarcar. Agora não está acontecendo mais isso. Acho que está bem melhor. Na saída dos aeroportos, mais avanços em infraestrutura, desta vez em mobilidade urbana. Os corredores exclusivos para ônibus, os chamados BRTs, chegaram para dar mais agilidade ao trânsito. Foram abertos 130 quilômetros de vias exclusivas e construídas 75 estações do BRT em todo o país. Segurança foi outra área que recebeu investimentos durante os preparativos para o Mundial. Foram gastos mais de 1 bilhão e 190 milhões de reais para a atuação de mais de 177 mil agentes de segurança, contingente três vezes maior do que o empregado na última Copa de 2010, na África do Sul. Foram criados ainda 15 centros integrados de comando e controle. Um regional em cada cidade-sede, dois nacionais, sendo um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, e um centro de cooperação policial internacional. Quando os corpos de segurança pública estão submetidos a uma mesma estratégia, a uma única coordenação, estão dotados de equipamentos que permitam as suas intervenções, nós temos resultados efetivos. De uma forma geral, segurança não dá para reclamar de nada. A segurança em todos os estádios que eu fui, inclusive São Paulo, Fortaleza, e aqui que eu cheguei agora, eu estou vendo bastante segurança, bem tranquilo, tudo muito bem organizado. O Brasil está de parabéns com a organização da Copa do Mundo. E para garantir um bom espetáculo dentro de campo, os estádios foram reformados e até mesmo reconstruídos em alguma cidade-sede. As obras foram tocadas pela iniciativa privada, com financiamentos federais. O setor de telecomunicações também foi beneficiado pela Copa do Mundo. Os investimentos públicos e privados ultrapassaram 1 bilhão e 700 milhões de reais. É a Copa das Selfies. 15 mil antenas de internet 3G e 4G foram instaladas na cidade-sede. Medidas como essa permitiram que 40 milhões de fotos fossem enviadas a partir dos estádios. A média de publicação na internet chegou a 8 mil imagens por minuto. Copa do Mundo de 2014. Para o Brasil, oportunidade de crescimento em infraestrutura e divulgação da imagem do país para o mundo. Estou certa que todos os que vieram ao Brasil, as seleções, os turistas, as delegações, levarão de volta a experiência de ter conhecido um belo país, um povo carinhoso e receptivo. Nós, brasileiros, vamos guardar a emoção, a satisfação de ter realizado um evento muito bem sucedido. Para os brasileiros, foi a chance de viver o clima do Mundial de Futebol dentro de casa e, claro, de torcer por um grande espetáculo.